Cláudio Pires, São Gonçalo do Arante, 100 dias, como é que está? Estamos vendo a organização da casa, cadastramos vários projetos, 5 anos, estamos indo na Brasília fazer o acompanhamento do nosso projeto e vamos fazer a visita também ao FNDE para ver a conclusão de uma escola e construção de mais duas escolas em São Gonçalo. Prefeito, já tem algum projeto aí em andamento, em que diz respeito ao setor do São Gonçalo do Arante, porto do PCM? Sim, nós estamos inclusive desapropriando uma área para fazer o distrito industrial municipal para que a gente possa fazer a atração das novas indústrias que estão chegando no município de São Gonçalo do Arante que não fazem parte do complexo industrial do PCM. Quanto é essa área? A área é 1 milhão e 200 mil reais. E com relação a hectares? São 32 hectares. E o senhor espera quantas empresas atraírem e o que é que vai oferecer? Nós estamos montando um polo metal mecânico no distrito de Kroatá para que a gente possa atender aos anseios da população daquele distrito. Então esse distrito industrial vai ser lá em Kroatá? Lá em Kroatá, distrito de Kroatá.